Olha lá, ó, tem um rex se aproximando aqui, a gente tá com um ninho e tudo mais, então com certeza vamos defender aqui caso ele venha pra cima, mas eu acho que ele só tá passando pra tomar água, pelo menos é o, sei lá, é o acho, né, ele veio aqui pro pântano e tipo, não tem mais nada aqui em volta além da gente, ele não vai querer caçar dois espinos, pelo menos eu acho que não, ele tá passando, ó. Vou dar uma ameaçadinha daqui já, só pra ele ver que a gente não quer que ele chegue perto. Olha só, ele tá olhando pra cá, ó, mais uma ameaçada, deu um grito de volta. Ah, vai querer vir? Vem pra ti, ó. A fêmea tá aqui do lado? Tá. Ele tá gritando. Ih, rapaz, vai vir pra cima? Não, 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 não. Não, tá indo embora, beleza. Pelo menos eu acho. É, tá indo embora. É, melhor. Vou voltar aqui pro ninho. Aí, ó. Dá pra gente tentar caçar ele, sei lá, o que vocês acham? Não, melhor não, muito arriscado. Alguém vai sair ferido aqui. A gente pode perder a fêmea ou até perder eu também. Embora seja dois espinos, né, o que é bem mais fácil. Ele tá indo não sei pra onde, tá meio perdido, eu acho, do grupo dele. Mas a gente tá aqui de boa. Eu já coloquei comida aqui no ninho, como vocês podem ver, tem 225. Então tem bastante até pro filhote quando for nascer. Tá de boa aqui. A gente tem água aqui em volta também. E alimento, por enquanto, a gente não precisa. Por enquanto. Mas a medida que for descendo aqui, a gente já procura alguma coisa pra caçar. Ó, o Rex eu acho que foi embora já. Não, lá tá ele, ó. Aí deitou lá, ó. É, é uma boa ideia, né, ele quis se afastar pra tomar água mais longe. Porque se ele tivesse muito aqui perto, a gente ia ter que ir pra cima dele. Até pra defender tanto o ninho quanto o território em si, né, aqui em volta. Enfim, vamos dar uma nadadinha. Será que a gente consegue pegar algum peixe aqui? Capaz. Bem que poderia ter, né. Bem que poderia ter. Aqui é muito raso, na real. Eita. Deve ter escolhido um lugar melhor. Realmente. Eu acho que tem um sucumimos aqui. O T-Rex acabou de sair dali e eu já escutei uma coisinha pra cá, ó. Sério. Ó, ouviram de novo? Ali tá ele, ó. É o sucumimos mesmo. Ah, eu não tinha enxergado. Eu não sei se ele tava aqui já, quando a gente chegou. Ou se ele chegou agora, junto com o Rex. Mas ele tá ali, ó. Tá paradão ali. Deitou até, ó. Temos então um vizinho. Eu achando que a vizinhança tava calma, mas não. Tava escondido. Olha só. Ih, ele me viu. Hum, ia ser interessante a gente ir pra cima dele até. Pegar ele. Como ele é um dinossauro de Medport. Acredito que... Seja bem mais fácil mesmo. Tipo, se a gente fosse encarar um T-Rex ia ser mais difícil. Óbvio. É mesmo, é? Então ele aqui dá pra pegar. Sem grandes dificuldades. Opa, me ameaçando. O meu saldo de volta. Ó, ele tá agachado ali. Não, ele não vai querer enfrentar. A gente é bem maior que ele. Na moral. Mas é corajosinho. Azar. Azar. O mestre ali de volta. E até a fêmea chegou. Será que a gente vai pra cima? Ó, eu tô com fome. A gente vai precisar pra aumentar ali a comida do ninho. E também se alimentar. E tem a fêmea. Não sei se ela tá com fome. Vamos pegar então. Vamos cercar ele. Nossa, ele tá fugindo. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ah, ele tá fugindo. Vai, 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 vai. Volta aqui. Volta aqui. Ah, não sei se a gente vai conseguir pegar. Ah, ele tá vindo. Ó, tá vindo. Mordi, beleza. Dei umas mordidas já nele. A fêmea ali tá lutando. Ah, tá indo bem. Tranquilo. Ó, ele tá vindo pra cima. Já era. Aê! Ele viu que não ia conseguir escapar. E acabou dando meia volta pra enfrentar. Mas, né. Infelizmente, pra ele, não foi suficiente. Gente, mal tomou dano. Acho que foi uma mordida. Até porque a gente tá com um desagramento que já acabou, aliás. Ó, vamos lá. Vamos comer aqui. Ih, já vai acabar. Eita. Acabou. Ih, rapaz. Vamos voltar pro ninho aqui. Tem que cuidar porque, tipo, os velociraptores podem destruir o ninho. E também algum outro dinossauro pequeno, como herreira ou alstra. Então, vamos voltar pro ninho. Aquela carcaça a gente pode usar depois. Utilizar até pro filhote, quando ele nascer. Caso acabar a comida do ninho. O que eu acho difícil, porque a gente tá cheio aqui de comida. Dá pra ir abastecendo fácil. Ó, vocês escutaram? Ó, o velociraptor tem aqui. Vamos escutar, vamos ver se eu acho. Ué? Aqui, ó. Tem que ir pra trás. O problema é que essa gremia é muito alta e não dá pra enxergar nada. Pelo menos, tipo, não dá pra enxergar os pequenos, né? Ah, não sei onde ele tá. Enfim. Vamos deixar aqui completinho. Ah, já tá com 300. Ó. De novo vê-lo. Vou ameaçar aqui. Assina e se afasta. Ó, não dá pra nascer o filhote com o velociraptor por aqui. Ele vai querer devorar. Eu acho que ele tá indo pra carcaça ali, de repente. Enfim, vou ficar deitado aqui recuperando. Ó. Ali, ali. Ali tá ele, ó. Ele tá bem aqui, ó. Ai, fugiu. Tá fugindo ali, ó. Ah, vou pegar. Já era, já era. Já era, já era. Morri. Aí. Consegui eliminar. Boa. Ameaça neutralizada agora. Muito bom. Agora sim o filhote pode nascer de boa. A menos que tenha outro vê-lo por aqui. Aí vai ser complexo. Mas por enquanto tá de boa. Agora descansamos. E pronto. Só esperar o filhote nascer. Acredito que já esteja quase nascendo. É claro. Olha só o que eu tô enxergando lá de longe. Dois triceratops chegando pra cá. A gente ainda tá aqui gestando o filhotinho. Enquanto isso, eles tão vindo aqui tomar água. Todo mundo chegando aqui pra tomar água, né? Aquele tiranossauro. Isso comemos provavelmente... Não sei se já tava aqui, né? Mas enfim. Olha os strikes ali, ó. Deixa eu me levantar. Eu sei que não sou carnívoros. Não vão ser ameaça nem nada. Mas fica alerta sempre, né? Vai saber. Tem alguns herbívoros carnívoros por aí. Tão ameaçando. Não vou nem ameaçar. Não vou fazer nada. Só vou ficar olhando. Não dá só um F aqui. Olha, eles tão passando pra lá. Ih, vão passar aqui perto, velho. Que isso? Oh, 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 oh. Chegar muito perto a gente vai pra cima. Oh! Dando cabeçado ali. Vou ficar só olhando. Esse aqui é mais corajoso, olha. Ele chega meio perto aqui. O outro tá se afastando. Vai sendo pra lá, ó. Ah, tranquilo. O filme aqui tá de boa? Tá, tá de boa. Também ficou em posição. Ó. Eles passaram só pra trollar. Não era nem pra tomar água. Beleza, né? Isso, pode ir embora. Vai embora, trai. Agora vou meter um grito neles. Aí, pronto. O outro tem meia-volta. Que isso? Vai pra lá. Aí, ó. Foram embora. Tranquilo. Se estraem aqui, tão pensando. E aí, Fêmea? E o filhote tá pronto? Quero filhote. Tem cinco minutos. Ó, o traque tá gritando lá. Quando vem, dá de cara com o T-Rex. Beleza, vamos deitar aqui. Voltar à gestação. Quer dizer, eu só tô no apoio moral, né? A fêmea que tá gestando. Olha só. Nasceu o nosso filhotinho aqui, já? Bem pequenininho. Ah, olha. Bem pequenininho, galera. E eu já tô escutando também aquele T-Rex. Ó lá ele, ó. Ele tá chegando ali? Sabia que eu tinha visto o amarelinho vindo? Ih, rapaz. Agora a gente vai ter que defender aqui, provavelmente. Não sei se o T-Rex vai querer, na verdade, encarar a gente. Vai querer pegar o filhote. Se bem que ele nem sabe que tem o filhote. Tá aqui escondidinho. Vem, filhotinho. Fica aí deitado. Aí, ó. Boa. Isso. Fica aí dentro. Ih, olha só ele ali, ó. Ih, rapaz. Vai querer lutar. Vou ameaçar ele. Claro, pra mostrar quem é que manda aqui. Se ele chegar muito perto, ele vai tomar mordida. Ele tá passando, ó. Ele tá vendo se vai encontrar algum filhote aqui. Nossa, que sacana. Ó, ele tá dando uma olhadinha pra ver se tem filhotinho. Ah, mas não vai chegar perto não, rapaz. Não vai chegar perto não. Ó, se vir, ó. Mordida. Eu vou dar umas mordidas no ar aqui pra ele perceber que se chegar perto, já sabe. Olha só. Vou chegar mais perto dele aqui. Ih, tá em posição. A fêmea aqui também tá olhando pra ele. Deixa eu olhar em volta pra ver se não tem mais nada. Não tem mais nada. Tá ameaçando. Vou ameaçar de novo. Mas vai pra lá, T-Rex. Tu tá sozinho? Tu parece que ganha. Vai tá encarando. Mandou mordida. O que ele tá fazendo, velho? Ó. Tá. Beleza, né? Tá bom. Foi embora. Então tá. Bom, pelo menos aqui a gente não precisou lutar. Então o filhotinho não testemunhou. Não ficou com trauma. Ó, ele tá lá. Ah, ele tá procurando comida, ó. É, desistiu. Ele percebeu, né? Que não ia conseguir derrotar dois espinos. Ou pelo menos que ia ser muito complicado pra ele. É a verdade, não minto. Ó, o filhotinho tá aqui. Tá se alimentando já. Deixa eu ver se ele comeu. Não, não comeu ainda. Peraí, eu acho que é fêmea. E uma fêmea? Ah, uma filhotinha. Azar. Vai crescer aqui firme e forte com mamãe. Ó, o T-Rex tá voltando. Opa, T-Rex. Vamos ameaçar daqui. Olha esse T-Rex. T-Rex só tá trolando. A filhotinha voltou correndo pro ninho. Vai chegar perto. Já sabe, migal. Ah, ele tá indo pra lá. Ah, beleza então. Bom, acho que ele não vai vir lutar. Vou deitar aqui do lado. Olha, ele tá caçando. Provavelmente deve estar indo atrás daqueles... Ah, se bem que os Triceratops foram pra lá. Eles vão se encarar. É, deve ter deixado passar. Bom, enfim. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. T-Rex tá indo embora agora. Então, tá tudo certo. Vamos ficar aqui continuando. Tomando conta da nossa filhotinha. Mas é isso. Então, não esqueça de acessar os links que estão na descrição. E também no tópico fixo. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.